Juarez é formado em engenharia da produção. Durante 16 anos trabalhou como metalúrgico, mas há dois, a crise complicou a vida do profissional e acabou sendo demitido. Depois de 16 anos atuando como metalúrgico, Juarez teve a vida transformada de modo radical. A começar pelo barulho, que dos maquinários passou a ser este, dos secadores. O público também é outro. Na metalúrgica era estritamente masculino, já aqui quase que 99% feminino. Deixou o trabalho mais braçal para dar brilho, luz e nova vida na cabeça da mulherada. Isso mesmo. Dedicado e focado, Juarez não se deixou desanimar. Transformou a demissão em oportunidade. E logo no primeiro dia, desempregado se inscreveu em um curso de cabeleireiro. Já vinha pensando em mudar de profissão, já vinha estritamente pensando em ser cabeleireiro. Quando eles deram um tiro, eu só peguei e falei, não, vamos lá na escola fazer o curso, me matricular e fazer o curso. Já vim direto aqui para a escola fazer a matrícula e praticamente não deu cinco dias eu já estava em curso aqui na escola. Fiz todos os cursos, né? Comecei desde o início, lavatório, escova, igual eles estão fazendo hoje. Corte, química, todos os cursos e daí veio a oportunidade de ser professor, daí sim eu comecei a me aperfeiçoar. A partir daí, não parou mais. Se dedicou, aprendeu tanto, que em apenas seis meses passou de aluno a professor e no mesmo lugar onde se formou. Como a raiz vai ser com volume, pode pegar bem por baixo também, ó. O curso de hoje é sobre técnicas de escovação. Juarez segue assim, ó, de um lado para o outro, dá uma orientação aqui e outra ali para os alunos. Ele só para um pouco mesmo para nos dar entrevista. Já os secadores... O que para Juarez, ainda este barulho, é bem melhor do que o das máquinas do antigo emprego. As mulheres saem com a autoestima elevada, que eu fico mais bonitas ainda do que elas já são. Este é o segundo ano de Juarez como professor na escola de cabeleireiro. A nova profissão deu tão certo que ele passa o tempo todo assim, ensinando e formando novos profissionais. Aprendi muito, muito com ele mesmo. Excelente. Dá para imaginar que um dia ele foi metalúrgico? Não, não dá. Não dá para imaginar que teve essa diferença de profissão, né? Além da profissão, o que também mudou foi o faturamento. Em dois anos, Juarez conseguiu superar o salário que ganhava 16 como metalúrgico. Claro que nunca é fácil para ninguém perder o emprego. Mas Juarez fez da crise ferramenta, um recomeço. O professor que é, dá uma aula de como sobreviver diante dos obstáculos. A pessoa tem que sempre reinventar. Não ficar parada só naquele mercado de trabalho, no qual ela já estava praticamente na sua zona de conforto ali. Então tem que se reinventar e procurar novos desafios. E aí E aí E aí E aí E aí